Olá a todos, Lucas Cruz falando, não na orelha, de volta mais uma resenha, depois de ficar aí um bom tempo desaparecido. Se você acompanha o canal, você deve ter percebido, deve ter notado que tem aí um mês, eu acho, tem três semanas, eu tenho um mês que eu não gravo nada, que eu não gravo nenhum vídeo. Se vocês assistiram o vídeo do Crioulo, eu falei que eu gravava meus vídeos com esse celular, e ele parou de funcionar do nada, e não voltou mais a funcionar. E aí eu tinha gravado o vídeo do Crioulo com essa câmera aqui que eu tenho, que é uma câmera bem bosta, eu odeio gravar com essa câmera, né, mas aí eu descobri, eu lembrei que eu tinha ela, aí perdi e gravei o vídeo lá do Crioulo, e gravei o vídeo do Gorilas também com essa câmera. Só que como eu disse, eu não gosto de gravar com essa câmera, a imagem dela é muito ruim, e eu tenho que gravar o áudio separado, tem que ter a luz certa, é uma outra bradeira gravar com essa câmera, então eu não curto muito. E aí, eu não sei se vocês assistiram os últimos vídeos aí, os últimos quatro, cinco vídeos que eu gravei, a qualidade da câmera tava até que boa, né, vocês devem ter notado que tava uma qualidade boa, mas foi porque eu não gravei com nenhuma câmera minha, eu gravei com a câmera de amigo meu, Frodo. E aí, como eu tava sem câmera nenhuma pra gravar, só tinha aquela ali que eu odeio gravar com ela, então eu fiquei bem desanimado pra gravar, eu ouvi vários trabalhos, escrevi várias resenhas aí, só que eu não tava com vontade de gravar mesmo com essa câmera. Mas graças a Deus, graças ao bom senhor, eu consegui resolver meu problema da câmera essa semana, já tô com a câmera agora pra poder voltar a gravar os vídeos, e... é isso. Se você achou que o canal tinha acabado, se você achou que eu tinha desistido, que eu tinha morrido, calma, o canal vai voltar, eu vou voltar a gravar vídeos agora, eu tenho a câmera de novo, né, tô em disponibilidade do horário, então eu vou gravar os vídeos que eu ouvi, dos álbuns que eu ouvi durante esse tempo que eu fiquei sem câmera, e foram bastantes, tá? E pra comemorar essa volta do Nona Orelha, dessa vez eu nem trouxe um café mesmo, fazendo frio, eu vou tomar um vinho aqui na minha caneca de Natal, boas festas, e hoje eu vou falar do novo álbum do Rikon Sapiens, o Galanga Ligli. Danilo Alberto Ambrosio, mais conhecido pelo seu nome de Rikon Sapiens, ou Mini Congo, é um rapper e poeta brasileiro que iniciou sua carreira aí no início dos anos 2000, e aí nesse período de início da carreira dele ele foi membro da banda Munições da 38, quando ele atendia com o nome de Rikon X, ou MC Chato, e além do Munições da 38, ele participou de outros projetos também, como por exemplo, a Ebanus, a Segundo Assalto, Plano B, Equilíbrio Insano e Porte Verbal. Em 2005, o Danilo ingressou no selo do Kamal, o Plano Áudio, e aí ele juntou com a banda simples e lançou o seu primeiro single, que foi a música Ventureiro. O último trabalho lançado pelo Rikon foi o SP Gaito BR, é isso mesmo, SP Gaito BR, que é um EP, lançado em 2014. O Rikon sempre esteve aí no underground, né, da música, ele nunca foi muito conhecido no início da sua carreira, e agora ele tá até mais mainstream, tem alguns que até consideram ele um dos melhores raps brasileiros da atualidade, dessa nova cena. Eu não conheço nada desses projetos iniciais dele, dessas bandas que ele participou, eu ouvi mais mesmo umas coisas mais recentes dele, o SP Gaito BR e algumas outras músicas, e eu acho ok, sabe, não sou lá um grande fã do trabalho dele. Em 2016, o Rikon voltou, depois de ter lançado o SP Gaito BR em 2014, ele lança agora a música... Blá, 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 blá. Em 2016, o Rikon voltou, depois de ter lançado o SP Gaito BR em 2014, ele lançou a música... Eita porra! Ele lançou a música Ponta de Lança, Verso Livre, e essa música alavancou assim a sua carreira, trouxe ele bem pro mainstream de uma vez, e eu gostei bastante dela, do refrão, do flow, do beat, da letra, dessa coisa carnavalesca, tropical presente nessa música, é uma música bem interessante. Depois disso, ele lançou a música Meu Bloco, que é uma outra mistura muito interessante de samba com trap e elementos carnavalescos, é uma música que homenageia a cultura do carnaval no Brasil, e eu gosto muito dessa atmosfera do instrumental dessa música, porque ele consegue realmente passar um clima de carnaval, sabe, ele consegue realmente trazer essa atmosfera, coloca o ouvinte dentro dessa sensação, como se tivesse num bloco mesmo, é uma outra música que eu achei muito legal. Os trabalhos anteriores dele já contavam com essa mistura de música africana, com música eletrônica e jamaicana, e nesse disco ele vai bem mais fundo, nas raízes dessas músicas. Ele consegue misturar ritmos que vai desde o blues, tropicália, rock'n'roll, afrobeat, manguebeat, samba, música eletrônica também, o álbum ele tem uma grande riqueza no seu instrumental, eu acho que foi o que mais chamou a minha atenção, o que eu mais gostei do trabalho, conta com a produção musical, com a mixagem e com a direção do grande William Magalhães, que é um lendário músico aí brasileiro, membro da banda Black Hill, que lançou esse clássico aqui, que é o Maria Fumaça. A Faixa Meu Bloco, como eu disse, é uma mistura bem interessante de samba com trap, que eu achei bem legal, tem a música De Volta Pra Casa, que é um soul, com tropicália, bem interessante, Crime Bárbaro já foi uma música que me lembrou o Manky Beat, do Chico Sá, do Nação Zumbi, me lembrou uma coisa afrobeat também, tem a música título do trabalho, Galaga Livre, que tem uma pegada rock'n'roll muito interessante, a Faixa Vida Longa também tem uma guitarrinha ali presente, é um rock, um soul, que me lembrou bastante o último disco do Gambino, eu consegui ver uma semelhança assim na sonoridade. As referências desse trabalho vão desde o X, desde o Black Alien e também o Mano Brown. Eu acho que o Mano Brown é a maior referência que o Rickon traz nesse trabalho, porque o Mano Brown lançou no ano passado o Bug Night, que era um disco que tinha essa coisa nostálgica, dance, soul, RB aí na década de 80, e o Rickon traz bastante disso nesse disco, e tem também a referência ali do William Magalhães na produção, que influenciou também bastante nessa sonoridade do trabalho. O disco é cheio de RB, de soul mais tradicional, sabe, bem nostálgico mesmo, A Faixa Noite é Nossa, por exemplo, é uma música que poderia tocar facilmente em um baile, em uma desceteria, em uma discoteca, sei lá, na década de 80. O Rickon, nessa faixa, ele consegue fazer aquilo que o Mano Brown fez aí no Bug Night, só que ele fez de uma forma bem mais consistente, bem mais envolvente, eu gostei do ritmo da faixa e tudo mais. Amores às escuras também tem essa pegada envolvente, romântica, e ele canta bem nessa música, durante a faixa, ele vai descrevendo aí aquilo que ele acha bonito, aquilo que ele considera bonito na Mulher Negra, né, ele vai detalhando parte por parte aquilo que ele acha bonito e atraente pra ele. Além de participar na produção do trabalho, o William Magalhães também participa na canção Bênção, cantando, e eu gosto muito da parte que ele canta, eu gosto dessa mensagem positiva que ele passa pros ouvintes. A parte mais interessante da música é quando ele tá cantando, aí de repente some o instrumental, aí fica só o vocal dele, né, depois volta o instrumental, eu achei legal. Tem uma outra participação também no trabalho, que não é bem uma participação, né, um sampler da música Moça na Moradeira, da Lia Itamaracá, isso é, Itamaracá. A Lia, ela é popular por ser uma das maiores cantoras da ciranda brasileira. O que mais me chamou, o que mais me chamou a atenção nesse trabalho, como eu disse, foi a parte instrumental, porque ele é carregado de instrumentos de percussão, tambores, berimbau, o Rikon, ele vai longe aí nas raízes afrondecedentes dele pra poder trazer elementos pra sua música. Mas, além dessa coisa orgânica da instrumentação, tem uma parte mais sintética também, mais eletrônica, como na música Ostentação à Pobreza, que tem o Rikon rimando ali em cima de um beat mais seco, ele vai mais rápido rimando, né, então o disco não é só orgânico, ele tem elementos sintéticos também, sei que podemos dizer assim, e eu acho que essa música foi lançada como single também. Então o disco, ele é uma mistura de sons da música africana, com referências, elementos aí da black music americana, e durante as letras o Rikon vai falando aí sobre a sua afrodescendência, as suas raízes, sobre o cotidiano, ele aproveita no meio disso tudo e conta uma história também. Vai! A primeira música do disco, a faixa intro, né, ele coloca o ouvinte dentro da história do escravo galanga, que mata o senhor de engenho e foge pra ter sua liberdade, tanto nessa música quanto na faixa crime bárbaro, ele vai detalhando aí a história do galanga, matando o senhor e fugindo. Essa história, ela é baseada na história do rei do Congo, se eu não me engano, e na história original, em vez de matar o senhor de engenho e fugir pra ter sua liberdade, o galanga, na verdade, ele tinha comprado a liberdade do senhor. A música crime bárbaro, ele continua detalhando aí, como eu disse, a fuga do galanga, o galanga, ele matou logo o senhor de engenho, e aí os feitores, os escravos lá da fazenda ficaram perdidos, sabe, sem noção do que fazer, já que eles não tinham mais um comando central. E aí, enquanto isso, o galanga muito esperto foi lá e pegou as filhas do senhor de engenho também. Ele tá se sentindo orgulhoso, na verdade, dessa faixa, pelo que ele fez, de ter matado o senhor de engenho, mas ele tá preocupado porque ele tá fugindo, ele tem medo de ser capturado. Enquanto isso, lá na Cenzala, os outros negros estão orgulhosos, eles também estão aguardando que ele volte pra poder libertá-los. Tem um trecho da música Vida Longa, que eu queria comentar, que eu achei, assim, meio sem sentido, não entendi muito bem, sei lá, e eu queria falar um pouco desse trecho. Nesse trecho, o Ricom diz, onde há fogo, há fumaça, sinto pelo faro, infelizmente, Bolsonaro, isso não é tipo raro, nós aprecia a vida longa a democracia, para muitos, vida dura, ditaduras, torturam. Pelo que eu entendi dessa música, ele faz uma crítica à grande quantidade de pessoas que vem se dizendo cada vez mais conservadoras no Brasil, atualmente, ele faz um jogo de palavras, né, ele usa Bolsonaro como sinônimo para essas pessoas que têm se tornado conservadoras, porque ele acredita que o Jair Bolsonaro é um conservador. E é uma crítica meio bosta, sabe, meio vazia, mas uma crítica ao Bolsonaro. Lembrando que todos os políticos são traidores da espécie humana. O foda é ver a gente associando a imagem do moçomito com a do conservadorismo, sabe, isso mostra que as pessoas não leram nenhum dos autores conservadores relevantes, nenhum dos autores importantes sobre o assunto, e aí acaba confundindo o Jair Bolsonaro com o conservador de verdade, o que não faz nenhum sentido. Então, como eu disse, é uma crítica que eu achei bem vazia e bem boba. Na faixa Volta para Casa, o Ricom fala sobre o trabalhador e a trabalhadora que acorda cedo, que pega o ônibus lotado, o metrô lotado, vai para o trabalho, demora horas para chegar no trabalho, chega lá no trabalho, trabalha até não sei que horas, aí sai do trabalho, pega o ônibus lotado, vai para a faculdade, estuda, depois pega o metrô, pega o ônibus lotado, vai para casa, volta para casa sem nenhum tipo de segurança, com medo de ser assaltado, andando desarmado na rua, desprotegido. A música mostra como o trabalhador é refém constantemente dos péssimos serviços oferecidos pelo governo e, mesmo assim, ele é obrigado, através da força, a manter esses serviços ruins, mesmo se ele não quiser utilizá-los, ele é obrigado a pagar por uma bosta, por uma coisa que ele não vai utilizar, por uma coisa que não funciona. E todos esses serviços só servem para poder atrapalhar a sua vida e fazer ele perder seu tempo no trânsito, perder seu tempo indo trabalhar, perder seu tempo indo estudar. Então, a vida do trabalhador é uma merda e, meu Deus do céu! A faixa A Noite é Nossa, temos o Ricom apaixonado, o clima romântico, envolvente, tomar conta dessa faixa. E esse sentimento de amor para o Ricom é novo, ele fala que ele não está acostumado com isso, porque ele sempre foi aquele moleque piranha, sabe? Aquele cara que não se apaixona fácil, então vê esse sentimento de amor e ele está surpreso com isso, ele está começando a entender o que é o amor. Na música Moça Namoradeira, ele fala sobre uma moça que tem um namorado que é um trapo, sabe? Um crápula, um cara que não faz nada, não se preocupa com a sua relação, não se preocupa com ela, e ela pensa em encontrar o príncipe dos sonhos dela. Tem um trecho da música interessante que ele fala ela sonha com casamento, antes de dormir ela sempre ora. Podia orar por coisa melhor, tipo viajar pelo mundo afora. É meio que tipo uma crítica, porque a mina está sonhando em encontrar o príncipe, em casar, então, tipo, em vez de casar é melhor ela viajar. Mas foda-se, tem gente que quer casar, construir uma família, ter filhos, sabe? Tem gente que quer viajar pelo mundo, são pensamentos diferentes. Bom, o disco ele é bem original no quesito instrumentação, ele é bem rico, eu gostei bastante, o meu bloco, ponta de lança, são músicas bem interessantes, com uma instrumentação bem carregada e bem da hora. A produção do William Magalhães, nesse sentido, é muito boa, não tem o que falar. O rico, ele consegue fazer muito bem aquilo que o Emicida tentou nos seus dois últimos trabalhos, e ainda de quebra, ele consegue fazer muito bem aquilo que o Mano Brown fez aí no Bug Nipe, ele deu uma repaginada, sabe? Com uma qualidade melhor, com mais consistência. Letras do trabalho são interessantes, tem letras que são bem melhores do que os trabalhos anteriores, que ele já fez, e tem letras que nem tanto, sabe? O instrumental está nesse nível, mas as letras eu não acho que elas estão no mesmo nível. Eu até esperava encontrar uma consistência maior nesse sentido, então eu fiquei até um pouco decepcionado nesse quesito, mas juntando as duas coisas, assim, o instrumental que está bom, a produção está boa do William Magalhães, e as letras, ok. Então dá um trabalho bom, eu gostei desse disco, tem muita coisa interessante, muita faixa boa, se você ouvir, você vai gostar de alguma coisa, com certeza, e é por isso que minha nota para ele é uma nota 7. E qual que é a sua opinião? Você já ouviu esse disco, não ouviu? Se ouviu, você gostou, não gostou? Deixa nos comentários sua crítica sobre ele, deixa alguma sugestão também, e é isso, se inscreve no canal se você não for inscrito, e aguarda novos vídeos, porque agora eu tenho uma câmera, e vou gravar todos esses vídeos que eu fiz aqui, durante esse um mês, que eu fiquei sem gravar nada, escrevi bastante coisa, tenho muita ideia vindo aí. Lucas Cruz, na na orelha, Rico! Um beijo!